Música Pode acreditar, mas vai acreditar que o todo dia vai ganhar Sua alma vai chegar Incultiva-se mesmo a dor Se a gente perde não se opadora Se na vida encontrar seu amor Vai saber esperar sua hora Incultiva-se mesmo a dor Se a gente perde não se opadora Se na vida encontrar seu amor Vai saber esperar sua hora Mas veja também se dá pra nós chegar Alô, Xane de Pilares Alô, Xane de Pilares, eu terminei É pra vocês, irmão Alô, mundo do samba Alô, Xane de Pilares Alô, Música Música